Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitã, a Associação Brasileira de Hobcatch e do Pontal Tapes Hotel, com o apoio da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Tapes. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.